Então na base, nada de manta, PU, para ficar firme e não se mover com o tempo, mas aqui que é um azulejo. Então agora também vamos estar fazendo o revestimento desta escada, que eu vou estar mostrando para vocês, ok? Aqui vamos dar início a instalação de laminado na escada, onde vamos começar de cima para baixo, ok? Aqui eu fiz uma pré-instalação, aqui nós temos o frontal de escada, ok? Vai um perfil para fazer a sustentação do frontal de escada. Vamos estar hoje utilizando a bolsa 5, ok? Broca 5, beleza? A parafusadeira. Temos uma tesoura para cortar, está cortando os perfil. E aqui, vamos estar fazendo o seguinte. Essa lâmina, com essa parte do macho aqui, ela vai descer em cima da outra que vai correndo ali, ok? Não é necessário cortar a fêmea ali, beleza? Onde ela vai estar, essa base desce. Vou passar PU nas costas desse laminado e na base também, ok? Então, na base, nada de manta, PU, para ficar firme e não se mover com o tempo. Onde é mais aqui que é um azulejo, ok? Se colocar manta, na hora de você fazer o encaixe, fazer o encaixe da peça, o que vai acontecer? Ela vai se mover com o tempo e vai soltar. Então, vou estar mostrando para vocês aí como é que vai ficar tudo encaixado. Você vai ver que tem umas frestas ainda ali. Mas a gente vai estar fazendo um vídeo aí para vocês. Logo também vai ter os rodapé que vai passar ali. Estamos fixando os perfil. Aqui eu fiz um modelo aqui. Colei com o Super Bond ali, ó. Entendeu? Para que? Como esse aqui é o frontal de escada, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar o modelo, colocar ali. Você vai fixar o lugar que você quer, ok? E nós vamos perforar. Aqui na furação, é importante que esteja na perfuração direta e não no martelete. Por ser uma beirada tão fininha aqui, o que pode acontecer? Você pode quebrar. Você pode estar quebrando essas beiradas aqui e vai ficar difícil de você fixar. e vai ficar bem. importante nós estamos utilizando bucha 5 tá bucha 5 parafuso 5 você vai bater aqui colocar os dois juntos já e logo após vai estar fazendo o ajuste do mesmo e aí ó e aí e aí a ou o o o o o o o